Então, passamos pelo social e chegamos no pessoal, né? Então, como eu falei, desde o início é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande, né? Quando você tem um hobby em que você, além de fazer algo que vai dar prazer para você, você tem um benefício, vários benefícios, né? Então, para isso que serve um hobby. E, pessoalmente, você vai ter muitos benefícios, principalmente aqueles benefícios que lhe dão prazer, né? Eu acho que isso é muito importante, por quê? Porque a nossa vida hoje, né? Para a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas que eu conheço aí, que a gente convive e a gente troca ideias, O que que acontece? Você tem a sua vida em família, mas você tem a sua vida profissional, correto? E, muitas vezes, a vida profissional leva a gente para um caminho em que a gente, às vezes, não gosta muito de estar ali, né? Mas, pela obrigação, certo? E pela condição, a gente é obrigado a se sujeitar a certas coisas que a gente não gostaria. Então, profissionalmente, na maioria das vezes, a gente não tem opção de escolher, né? Certo? Você vai para uma profissão, acaba se desenvolvendo, ou, muitas vezes, né? Você vai para um setor de trabalho, ou para um segmento de trabalho, que não é bem aquilo que você gostaria, mas, no momento, a situação levou você para aquele segmento, você acabou se especializando, mas não é bem o que você gostaria. E aí, você sai todos os dias, né? E vai fazer uma coisa que você não acha muito agradável, né? Muito legal, mas tem que fazer, né? E, às vezes, chega estressado, né? Em casa, e aí já viu, né? Se você não tem uma válvula de escape, sobra para quem? Vai sobrar para as pessoas que estão mais próximas de você. Então, ter um hobby, né? Que mexa bastante, assim, com a parte mental, né? Tirando aquele, digamos, aquelas coisas que nos envolvem no cotidiano que a gente não gosta, né? Um hobby sempre é, eu diria que é compensatório, ele ajuda a gente a equilibrar a vida, né? Então, isso é muito importante para cada um de nós. E, às vezes, as pessoas acabam tendo a ideia, mas não vão adiante, né? Por algum motivo, e aquelas perguntas que eu falei, dúvidas, né? As pessoas acabam adiando, né? Uma coisa que poderia trazer muitos benefícios. Então, o social e o pessoal financeiro, social, pessoal.